Hello! O vídeo que você vai ver a seguir é um trechozinho, um cortezinho da última maratona Business English. Se você quiser assistir a próxima, acompanhar a próxima maratona, inscreva-se no link que está na descrição nesse vídeo. Te vejo lá! Bye, bye! Another sentence. Então aqui, por exemplo, você quer falar para um potencial cliente, o maior diferencial da nossa plataforma é que seu conteúdo é totalmente focado em necessidades profissionais. E agora, hein? Como é que você fala diferencial em inglês nesse contexto? Então lembra que o contexto é chave, tá? E nesse caso não é differential, ok? Então olha só, diferencial como vantagem, a gente usa o quê? A gente usa competitive advantage, ok? Ou advantage, tá? Então, advantage para o diferencial e diferencial competitivo, competitive advantage, tá? Então, por exemplo, a frase que eu mencionei antes fica The main advantage of our platform is that its content is completely business driven, ok? Então, nesse caso, advantage or competitive advantage. E aí, em vendas, então, por exemplo, vamos supor que você trabalhe em vendas, tá? De uma empresa de publicidade, por exemplo. Aí você quer vender para uma empresa farmacêutica. Aí você pode falar Our main competitive advantage is our best experience in the pharmaceutical industry. Então, nosso principal diferencial é nossa vasta experiência na indústria farmacêutica. Então, você quer mostrar para o cliente que você já tem experiência na sua área. Então, você pode usar isso, tá? Então, olha só, essas frases você pode adaptar, tá? Para o seu dia a dia, para a sua realidade e já usar amanhã mesmo, ok? E aí aqui, por exemplo, para quem trabalha em procurement, ok? Você pode nos falar, por exemplo We've analyzed the offers and we prefer supplier A. It has the advantage of an account manager that will answer all our questions within one working day. Então, às vezes, quem trabalha em procurement, tem que também justificar, né? Por que que você escolheu o fornecedor A e não o B e não o C? Você tem que justificar suas escolhas, né? Para a matriz, para o chefe no exterior, né? Então, olha esse exemplo. Nós analisamos as propostas e preferimos o fornecedor A, pois ele tem o diferencial de ter um gerente de contas que vai responder todas as nossas perguntas dentro de um dia útil, ok? Working day, dia útil. Alright? Então, olha só como você pode usar isso, né? Esse diferencial em vários aspectos, tá? Não é só quem trabalha em vendas e quer tentar conquistar cliente. Procurement pode usar também. Finance também pode usar. HR também pode usar. Marketing também pode usar. Tá? Então, tente adaptar essas frases. Eu quero que você... Tente criar frases, tá? Tudo isso que eu estou ensinando hoje, anota no seu caderno e crie frases, ok? Adaptando para o seu dia a dia. Então, você pode copiar a estrutura que eu mostrei e só trocar algumas palavras para adaptar para a sua realidade, tá? Isso é uma opção. Ou outra opção é você pegar o vocabulário que eu estou trazendo e criar uma frase do zero, tá? Que seja relevante para você. Tanto faz os dois, tá? Faça o que você se sentir mais confortável em fazer. Ok? Mas faça, tá? Lembra, faz o exercício, faz essa lição, tá? Posta as suas frases no LinkedIn e me marca, ou posta no seu Insta, marcando o Outliers, tá? E também pode escrever no comentário dessa aula, que aí depois eu vou tentar responder o máximo de comentários possíveis, ok? E aí, se você quiser falar de outra maneira, você quer falar, esse é o nosso diferencial, você pode falar, o blá blá blá, né? Is what sets us apart. Ou você também pode usar, makes us unique. Ok? Então, por exemplo, aí você tem que reescrever a frase, ok? Então, a primeira frase que eu dei exemplo pode ficar assim. Being completely business driven is what sets our platform apart. Ok? Ou então, being completely business driven is what makes our platform unique. Ok? Então, você pode escrever dessas duas formas, mas reescrevendo, tá? Você viu que essa frase está totalmente diferente da frase anterior que eu mostrei, né? E aí, aquele exemplo de vendas que eu dei, você pode falar, our best experience in the pharmaceutical industry is what sets us apart. Is what makes us unique. Ok? E aí, fica de lição também como é que você reescreveria a terceira frase, que é essa, né? Então, essa frase aqui. Como é que você reescreveria ela usando set apart or make us unique, ok? Or make them unique. Já estou dando a dica aqui. É make them unique, ok? Então, esse us aqui, você tem que trocar de acordo com a pessoa que você está falando, do contexto, ok? E aí, finalmente, já falei, né? Mas, ressalto aqui, não use differential para esse contexto, tá bom? Por quê? Porque differential existe, mas significa diferença, no sentido de diferença de valor, diferença de tratamento, de fazer algo diferente. Então, olha só. We offer a price differential to our existing customers. Ou seja, oferecemos um diferencial de preço, um preço diferente para nossos clientes estrangeiros, tá? Então, é diferente do diferencial de vantagem competitiva, tá? Another example, there's still a big salary differential between men and women in Brazil. Ainda tem um grande diferencial de salário entre homens e mulheres no Brasil. Ou seja, um gap, né? Uma diferença no valor. There's a big cost differential between these two plants. Here's the breakdown. Ou seja, tem um grande diferencial de custo, custos diferentes entre essas duas plantas, essas duas fábricas. Aqui está o breakdown, aqui está a quebra dos valores, tá? Então, entendeu? Differential é a diferença de preço, de valor, na forma de tratar alguém, né? Aqui, na forma de tratar os clientes existentes, tá? Muito diferente de diferencial no sentido de vantagem competitiva, tá bom? Então, tá bom? E aí